Mano, eu vou falar sobre essa treta aí do Cazé com o Veneno Casagrande, mas é porque também não tem muito o que falar não, mano. Pô, eu acho que a interpretação disso aqui é bem óbvia. Não sei, vocês estão com alguma opinião impopular aqui? Eu não tô com opinião impopular nenhuma, não, mano. Acho que o que eu vou falar é óbvio. Pô, tipo assim, na minha visão, tu tem que estar carregado de... Porra, muito clubismo. Eu não vou entrar no mérito agora do que o Cazé falou ou deixou de falar. Mas pra mim, mano, tipo assim, o Veneno Casagrande tuitou, né? O Vasco se preocupou tanto com o local do jogo que esqueceu de estudar o Nova Iguaçu pro duelo desse domingo. Isso, se você for considerar como uma piada, aí, sei lá, pode ser uma piada, sei lá. Mas, moleque, é um bagulho que não faz sentido algum. Porque, mano, pensa comigo. É claro que se é pra zoar uma coisa, se é você tuitando essa porra, você torce pro, sei lá, pro Flamengo, pro Fluminense, Botafogo, tudo bem. Porque aí tu quer fazer outra graça. Mas, moleque, quem se preocupa pro Vasco jogar no Maracanã é a diretoria. Quem tem que se preocupar com o Nova Iguaçu é o Ramon Dias. O cu não tem a ver com as calças, tá ligado? Isso aí, pô, com todo respeito, não é questão de opinião. Quem vê essa parte de, pô, entrar com a ação, o Vasco jogar no Maracanã ou não, não é o Prachedes, não é o Verrete, não é o Léo Jardim, não é o Ramon Dias. Quem vê isso aí não é quem tem que se preocupar com o Nova Iguaçu. Isso aí é quem vai jogar, é a comissão técnica. Isso é um fato, isso aí não é uma opinião. Tá ligado? Agora, o que que eu entendo da situação? O Vene Casagrande, que não é nenhum burro, ele sabe disso, mas, ao mesmo tempo, acredito que hoje ele sim é flamenguista, porque eu já vi ele estressado quando o Flamengo perde. Pô, eu prefiro não acreditar que ele se finge de estressado pra ganhar curtida, eu prefiro não acreditar nisso, de todo o coração, eu prefiro não acreditar nisso, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que ele quis fazer a piada, ele quis fazer uma graça, e o Cazé, puto, que tava, chutou o balde. Agora, é o que eu falei, todo mundo tem que conhecer o seu telhado. O Vene Casagrande, sabendo que o Cazé tem informação como essa, vai ficar ali, ó, instigando a fera, esperando pra ver se acontece, foi o que eu falei, mano. Eu não acredito que o Casimiro esteja mentindo, mano. Eu não posso ser leviano aqui e falar assim, é verdade o que ele tá falando, porque eu não sei. Eu não trabalhava com os caras, né, aí, eu nunca troquei ideia com os caras sobre isso, eu não sei se é verdade, se é mentira. Agora, o que eu acredito veementemente, é que pra ele falar essa porra na hora da raiva, é porque ele já pensou em fazer isso mil vezes, entendeu? Eu acredito que ele já pensou em fazer isso mil vezes. Eu acredito que hoje, essa merda toda que tá acontecendo, essa audiência toda que tá tendo por causa da treta, foi o dia que Deus escolheu pra acontecer. Porque eu tenho pra mim que ele já queria falar há muito tempo, entendeu? E aí, mano, você acha que o Cazé, porra, tá orgulhoso do que ele fez? Pô, eu não acho. Mas, ao mesmo tempo, porra, eu entendo, mano. O cara tá puto, o time dele, não entrou em campo, em dois jogos contra o Nova Iguaçu, aí ele entra na internet, vê o cara que trabalhava com ele, que de acordo com ele é vascaíno, fazendo piadinha pra cima do Vasco. Aí ele respondeu, ah, porra, entendeu? Tipo assim, eu não vou ficar aqui falando de que que é certo, de que que é errado, agora o que eu acho é que, aquele negócio, né, do falo o que quer, ouve o que não quer, foi fazer piadinha, tendo telhado de vidro, e o Casimiro foi lá, só que aí tem um problema, né, o Casimiro não tacou uma pedra no telhado de vidro, o Casimiro, o Casimiro pegou um exército de pedras e arremessou na janela, arremessou no, no teto, arremessou na porta, arremessou pedra flamejante, pedra que explode, pô, pedra que faz o caralho de asa, ele se jogou em cima do telhado, moleque, o agulho foi, mano, mas, enfim, é, o que eu falei, e mano, tá nítido aqui não, não preciso me fazer de maluco, curti aqui, ó, o Casimiro falou, porque, ó, eu me senti representado, eu tava puto também, mas, aí ele ainda falou, né, deve ser o nervosismo, você sabe que nunca fui vascaíno, faz parte do jogo, admiro seu trabalho, eu fico feliz, por ver onde a galera daí chegou, e o Casimiro falou, ah, tu nunca foi vascaíno, eu nunca fui gordo, e o Prachete sempre foi jogador, admiro seu trabalho também, tipo assim, aí o Vene foi lá, né, postou uma foto de camisa do Flamengo, que tão falando que é o sobrinho dele, mas ao mesmo tempo, mano, de todo o coração, se for o Vene, porra, eu não acho que isso aí chegue a ser um argumento não, velho, porra, quantidade de vascaíno que eu conheço, que quando era criança, a família já colocou a camisa de outro time, quantidade de flamenguista, mano, deve ter um monte de chat, de gente no chat aí, que em algum momento da vida, é, algum familiar já colocou a camisa de outro time, entendeu? E porra, ainda é mais complicado, porque o argumento do Cazé, foi sobre o time que o Vene torcia na época daí, eu acredito que nessa época aqui, o Vene não tava no esporteiro ativo, tipo assim, ah, sei lá, né, sei lá, aí, pô, a Nime Flá também ficou tweetando uma porrada de coisa, a Nime Flá foi lá e tweetou, né, foi lá e tweetou, o Alain era flamenguista também, ninguém comenta, aí postou a foto do Alain de camisa do Flamengo, quando o Alain jogava futebol de botão, aí eu falei assim, apaga essa porra aí, cara, faz isso não, aí ele falou, olha que eu vou divulgar a sua, aí eu falei, posta aí ô babaquinha, tá de meia verdade também, aí, mandei a mensagem pra ele no WhatsApp, quer que eu te mande uma foto do saco pra você postar? Ele não respondeu, enfim, é, é uma situação meio calamitosa, uma situação meio calamitosa, puta que pariu, é o sobrinho dele mesmo, ah, que isso, é o sobrinho dele mesmo, mano, eu tava achando que era sacanagem de vocês, mano, não é possível, o homem de meias verdades, pô, eu tô começando a achar que o Diego Ribas foi muito bonzinho, falar que ele é de meias verdades, parabéns pro ferinha que sempre que está comigo me traz felicidade, feliz aniversário, pare, isso aqui é mentira, isso aqui é montagem, isso aqui é montagem, isso aqui é montagem, eu, eu não consigo acreditar, isso aqui não é verdade, o cara não ia postar essa porra com 20 anos de televisão, sabendo que, pô, o bagulho tá no Instagram, pô, isso aqui é montagem, ele desmentiu, pô, pelo amor de Deus, rapaziada, vamos zoar, vamos brincar, mas, pô galera, obviamente isso é fake, nem sobrinho, nem sobrinho eu tenho, calma aí, ah, olha o central do Braga, Vene Casagrande explicando pra irmã, porque ela deve esconder o filho dela das redes sociais nesse momento, não mano, tipo assim, eu acredito que realmente a foto é do Vene Casagrande, mas, pô, dito isso, também, não garante rigorosamente porra nenhuma, né, foi o que eu falei, tipo assim, pô, ter foto pequeno com camisa de outro time, o Alan tem foto com camisa do Flamengo depois de velho, foda, não é foda, entendeu, é complicado, mano, mas, enfim, e aí eu ainda falei, o pior de tudo é saber que eu vou chegar em casa e eu vou ter que reagir a um jogo que eu não queria nunca mais ver na minha vida, na minha vida, a gente tava voltando no carro, eu, minha avó, minha avô e Giovana, todo mundo puto, eu falei, rapaziada, cês tão reclamando de uma parada aí, eu vou chegar em casa e ainda vou ter que ver essa porra desse jogo de novo, mano, silêncio absoluto, ninguém falou mais nada, agora, uma coisa é fato, pô, tô vendo que muita gente tá puta com casé por causa dessa porra, a maioria esmagadora gostou, até porque, vamos ser sinceros, a maioria tá pelo entretenimento também, você, seu filho da puta, que eu sei, aí cê vai mandar no chat, eu é você, você não quer saber de quem tá certo ou de quem tá errado, não quer, você quer entretenimento, cê quer, por vocês, o casé tava no Twitter até agora, mandando o Venê Casagrande tomar no cu, o Venê Casagrande tava postando vídeo falando que o Casimiro é isso e aquilo, a vontade de vocês, é essa, e não vem falar que eu tô mentindo não, tô falando a verdade, tô falando a verdade, ué, o que o Venê fez pra rapaziada odiar ele, mano, eu sei que, tinha papo até dele vazar a bagulho do Flamengo, e prejudicar o Flamengo, os Flamengo ficavam putos no Twitter, ele vaza a escalação, mas mano, eu vou te falar, lá vou eu defender Venê Casagrande, cara, como jornalista, se ele recebe a informação, é pra ele postar, não é não, caralho, aqui acabou, aqui acabou, viajei também, viajei, viajei, puta que pariu, tem que se fuder, tem que se fuder mesmo, não pode postar porra nenhuma não, tem que se fuder, tem que se fuder, porra mulher, torcida do Corinthians odeia ele também, a torcida do Vasco também, né, mas é foda, mas sabe qual é o complicado, que o cara é bom na profissão dele, esses dias eu tava falando com o Pedrosa, o Pedrosa trabalha com ele no, no SBT, né, no SBT Esportes, eu sinto que o, que o Venê, mano, ele, ele tinha tudo pra ser, adorado pelas torcidas, porque ele tem uma fonte de informação, muito boa, mano, mas eu sinto que ele tem uma necessidade de ficar alfinetando, a torcida do Vasco, a torcida do Corinthians, às vezes até a própria torcida do Flamengo, quando o pessoal tá pegando o pé dele, que faz com que o pessoal fique com uma má vontade com ele, porque em relação a informação, no Brasil ele é um dos melhores, mano, de verdade, não tem por que a gente mentir, você gostar ou não do cara é uma coisa, agora, o fato é que o cara tem fontes importantes, agora, você gostar ou não? o fato é que o cara tem,